Oi gente, quer preparar aí uma carne bem gostosa pra você usar durante a semana e também pro fim de semana? É bem simples, faz a receita que eu vou te ensinar, porque você pode usar o tipo de carne que você quiser e também você pode usar os legumes que você tem aí na sua geladeira. Então olha, assiste o vídeo e depois corre pra cozinha, porque com certeza absoluta daqui a pouco você já vai estar com o prato pronto pra você se deliciar. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha gente. Porque essa carne aqui de panela tá tão boa, mas tão boa, que os seus amigos e todo mundo que você conhece vão ficar impressionados e muito felizes com essa receita. E também me segue nas minhas redes sociais. Gente, vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também, olha, se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br e é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Aqui na panela de pressão eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite, mas pode ser óleo. Pode ser margarina ou até outro tipo de gordura que você tiver aí. E eu já esquentei a minha panela de pressão. E eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de alho. Vou dar uma refogadinha. Prontinho. Agora aqui eu já vou colocar 900 gramas de assém picado. Eu comprei assém, né? Mas você pode usar a carne que você gostar. E aqui eu comprei um quilo, né? E depois que eu dei uma limpadinha, ficou com 900 gramas. E aqui é só a gente mexer de vez em quando pra refogar um pouco aqui no fogo alto. E aqui eu já vou colocar uma colher de sopa rasa de sal. Mesmo que a carne ainda não refogou, a gente já vai temperando. Uma colher de chá rasa de pimenta do reino. Uma colherzinha de chá rasa de chimichurri. Chimichurri é um tempero bem fácil de você encontrar. Mas pra quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição todos os ingredientes que fazem parte desse tempero. Vou colocar também uma colher de chá rasa de açafrão. Duas colheres de sopa rasa de colorau. Ou então uma colher só de sopa rasa de urucum. Uma colher de sopa rasa de orégano. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui, né? E conforme essa carne vai fritando aqui, ela também vai temperando. E a gente mexe só de vez em quando. A carne já refogou bem. E agora aqui eu vou colocar meia xícara de cebola ralada. E meia xícara de pimentão verde picadinho. Agora eu vou dar uma refogadinha meio rapidinha, né? E depois eu já vou colocar água. Aqui eu já refoguei um pouco. E eu já vou colocar água. Eu vou colocar aqui um litro de água. Ou então mais ou menos cinco xícaras. E também vou colocar aqui oito rodelas de milho, né? Ou então mais ou menos uma espiga e meia cortada em rodelas. Agora, gente, é só dar uma mexidinha. E deixar aqui na pressão. E aqui eu já vou tampar com a tampa molhada. Porque aí a pressão pega mais rápido. E a água que eu coloquei aqui dentro da panela estava já fervendo. Para também adiantar o cozimento. E agora é só a gente esperar pegar a pressão. E vai cozinhar na pressão por só 20 minutinhos. Após o barulhinho. A panela já pegou pressão. E agora vai ficar aqui cozinhando por 20 minutinhos. Já cozinhou por 20 minutos. E agora eu já vou tirar aqui do fogo. Para poder tirar a pressão. Eu já desliguei aqui o fogo. E já vou tirar aqui do fogão. E agora eu já vou tirar a pressão. Eu vou colocar um garfo aqui. E vou esperar a pressão sair toda. A pressão já saiu. E agora é só a gente abrir a panela. Quer ver como que já está? Olha que lindo. E a carne a gente cozinhou bem. Olha que beleza. E agora aqui a gente já vai colocar os outros legumes. E agora aqui eu vou colocar uma batata doce média. Aqui gente eu só descasquei e piquei assim grosseiramente. Ou então 250 gramas. Aqui eu também estou colocando 250 gramas de batata inglesa. E esse peso já é descascado. Ou então duas batatas médias. E aqui você pode ir colocando a quantidade de legumes que você quiser. E eu vou colocar aqui também cenoura. Aqui tem 250 gramas, né? Ou uma cenoura e meia. Aí a gente só dá uma mexidinha aqui. E vai levar para o fogo de novo. E gente, vai ficar no fogo só até a panela começar a fazer o barulhinho da pressão. E agora, né gente, é só fechar a panela e colocar no fogo de novo. E aqui eu estou já ligando o fogo de novo. E eu vou deixar aqui até pegar a pressão. Aqui acabou de pegar a pressão e eu já vou tirar do fogo. E aqui a gente também vai tirar a pressão colocando o garfo aqui na válvula, né? Mas você sempre deixa assim, olha, saindo o vapor bem devagar. Já saiu a pressão. E agora eu vou te mostrar como que ficou. Olha, gente, que belezura. Tudo cozido, bem cozidinho. Ó, a cenoura bem cozida, a batata também. Olha, gente, que maravilha. Tudo inteirinho. E agora eu vou deixar a panela aberta e vou preparar o quiabo pra colocar aqui dentro. E agora aqui na panela eu vou colocar duas colheres de sopa de azeite de oliva. Mas se você não tiver azeite, pode ser óleo. E agora é só a gente ligar o fogo e esquentar bem. Eu já esquentei um pouco o azeite, né? E agora aqui eu vou colocar 300 gramas de quiabo. Eu comprei 400 gramas. Aí eu só tirei a pontinha, né? E cortei. Aqui você pode cortar no tamanho que você quiser. Eu cortei assim maior que um dedo, ó. Tá vendo? E aqui você vai fritar. Vai fritar ele bem. E a gente tá fazendo isso pra gente conseguir tirar a baba dele. E só depois que a gente terminar de fazer ele aqui na frigideira, aí que a gente coloca ali na panela. E aqui de vez em quando você vai mexendo. Aqui eu já cozinhei até ele ficar meio al dente. E ele foi soltando um pouquinho da baba. Não sei se dá pra você perceber aí de vez em quando conforme eu mexo. E agora aqui eu vou pôr um pouquinho de limão. E é só a gente acrescentar aqui uma colherzinha de chá. De suco de limão. E aí ele já corta a baba. Aqui eu já vou abaixar pro fogo médio. E gente, ele tá muito cheiroso. Muito bom. E eu vou dar uma temperadinha. Eu vou colocar aqui meia colherzinha de chá rasa de sal. E metade de meia colherzinha de chá de pimenta do reino. Aí eu vou dar uma mexidinha. E ele já fica pronto pra gente jogar ali na carne. Delícia, né gente? E agora você experimenta um, né? E vê se você gosta da textura. Não precisa ficar muito mole, não. Aqui eu já vou desligar. E quem gosta da baba do quiabo, não precisa colocar o limão. Já tô tirando do fogo. E olha gente, que espetáculo. Quem é que não gosta de uma comidinha assim, né? Olha que beleza. E agora pra finalizar, eu só vou colocar uma salsinha e uma cebolinha. E aqui pra finalizar, eu vou colocar três colherzinhas de sopa de cebolinha. Aqui eu tô usando cebolinha picadinha, né? E três colheres de sopa de salsinha picadinha. Agora é só a gente dar uma misturadinha de leve assim, né? E já fica pronto, gente. E pra você aí, né? Que gosta com mais sal. Aí você degusta. Vê se quer pôr um pouquinho mais de sal. Mas aqui pra gente tá bem bom assim. Ficou lindo, não ficou? E gente, olha. Agora eu dei uma paradinha aqui na receita. Primeiro, né? Pra agradecer seu apoio, seu voto. Que você votou em mim, né? Pro prêmio de influenciadores digitais. E graças ao seu apoio, né? Eu tô no top 10. É isso mesmo. No Influence Me. Então, olha. Eu vou deixar aqui, né? Embaixo na descrição do vídeo o link. Pra depois você ir lá e votar em mim de novo. Gente, dá uma forcinha. Se você gosta do meu trabalho, olha. Você clica lá na categoria de gastronomia. E logo já tem a minha foto. Tem o meu nome. Olha, gente. Dá um apoio aí. E muito obrigada. E aí? Tá servido? Eu já coloquei aqui nessa vasilha, né? E também a gente pode jogar um cheirinho verde. Fica lindo, não fica não, gente? E eu já vou pegar, né? Porque eu não aguento, gente. Eu quero comer essa gostosura. E você? Aceita também? Tá servido? Olha isso, gente. Que beleza. E agora eu já vou pegar essa gostosura de carne. E olha, gente. Tá desmanchando de tão boa que tá. Também vou pegar um quiabo. Porque é muito gostoso. Aceita? Gente, a carne tá muito macia. E super saborosa. E aí? Aceita de novo? Esse aqui é pra você. Tá servido? E aí? Gostou dessa receita? Viu que espetáculo que ficou? Colorido, lindo, gostoso. Deu pra você sentir o sabor? Porque aqui, gente, o cheirinho e o sabor tá tudo de bom, de verdade. Essa carne aqui, olha, não dá nem trabalho pra comer. Ela cozinhou no ponto certo. Ficou perfeita e deliciosa. Hum. Hum. Gente. Meu Deus. Merece beijo. De tão boa que tá. Ó. Ó. E ó. E além da carne, né? Que tá deliciosa. Gente, o quiabo tá uma delícia. Essa batata tá super bem cozida. E a batata doce, ela preserva aquele docinho que ela tem. Você entende? Então, na hora de você comer, dá pra gente saber certinho quem é a batata inglesa e quem é a batata doce. De tão bom que ficou. E eu já vou comer é tudinho. Porque, gente, tá realmente gostosão. Faz aí na sua casa, porque afinal, quem é que não ama uma receita assim e ainda feita por você? Faz, gente, porque tá realmente bom demais. Hum. Hum. E se você gosta, né, de receitas assim como essa, que dá pra você usar no seu dia a dia e também no fim de semana. Olha, aqui no canal tem receitas assim com carne, com carne moída, com frango, peixe e muita coisa boa. Então, olha, o mais importante é agora você fazer essa maravilha. Porque além de tá super colorido, ficou, é muito gostoso. Faz aí, porque, olha, cozido assim de carne com legumes, é tudo de bom.